Vai minha cidade, foi minha velha aldeia, canto de velha sereia. No meu tempo isto era meu tesouro, um portão tudo feito de ouro, uma igreja e a casa cheia, cheia, no vazio desse meu Brasil. No meio da praça passou, no meio da noite surgiu o meu pai, e meu pai me mostrou seu retrato morrendo na rua, e seu trigo ali parado, e seu corpo ali parado, minha gente que nunca mudou, minha igreja, minha casa cheia, meu Brasil. Vai minha cidade, foi minha velha aldeia, canto de velha sereia. No meu tempo isto era meu tesouro, um portão tudo feito de ouro, uma igreja e a casa cheia, cheia, no vazio desse meu Brasil. No meio da praça passou, no meio da noite surgiu o meu pai, e meu pai me mostrou seu retrato morrendo na rua, e seu trigo ali parado, e seu corpo ali parado, minha gente que nunca mudou. Minha igreja, minha casa cheia, meu Brasil. Minha igreja, minha casa cheia, meu Brasil. Minha igreja, minha casa cheia de prazer Música Em troca de pão, que muita gente toda pôs o pé na boca De tocar um instrumento e de cantar Não importa se quem pagou quis ouvir, foi assim Cantar era buscar o cadu que vai lá no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe tudo tão bom Era estrada de terra na muleia de caminhão, era assim Uma roupa encharcada e a alma refleta de chão Todo artista tem de vir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Música 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 Em TV Nacional, uma emissora Rádio Obras Logo mais a meia noite e meia, show inédito e exclusivo Arthur Moreira Lima, Paulo Moura e Heraldo Dumonte, no Espetáculo com Sertão.